Música Nosso projeto aqui em Itamaraju, logicamente, fazer uma renovação, uma mudança política, mas, acima de tudo, buscar desenvolvimento e progresso. Tanto é, por isso que nós juntamos essa aliança que nós fizemos agora junto com os deputados federais e juntamente com o governo do estado, porque nós sabemos que o município, ser um governo, ser um braço amigo do governo, fica mais difícil de poder avançar. Nós temos várias questões, vários setores da nossa sociedade que estão aí defasados, precisando de avanço, e se não tiver a força e o braço amigo do governo do estado, é muito difícil. O governador esteve aí, se colocou totalmente à disposição e pediu ao povo de Itamaraju para que nos dê essa força, para poder botar o Leó Lopes lá, para que a gente possa trazer os recursos necessários, principalmente para a nossa saúde, de jeito que está aí defasada, precisando de investimentos, de recursos, porque nós sabemos que saúde é cara e nós precisamos de serviço. E isso o governo do estado tem para nos ajudar, como o governador mesmo já se propôs, no primeiro mês do nosso governo, que nos dá todos os equipamentos da UPA, que está lá fechada há dois anos, e que a gente precisa não ficar mais pensando e falando que Teixeira avançou, que Onapis avançou, que Ponto Seguro avançou, até Prado tem uma UPA funcionando nos dias de hoje. E isso tudo acontece porque tem o braço amigo e a força do governo do estado. Então, para a gente construir tudo aquilo que nós pensamos, que está no nosso plano de governo, necessário se faz a gente ter recursos. Nós temos força junto com o Ministro da Saúde também, que nos apoia, três deputados federais, ou seja, tudo isso é para a gente conseguir fazer com que aquilo que a gente quer aconteça de verdade e não só ficar nas promessas, nas falatórias. Tanto é que nós não fazemos promessas, nós fazemos compromisso com essa cidade, que é a minha cidade, onde eu nasci, fui criado, quero viver o resto da minha vida, mas a gente quer que ela evolua, que ela se iguale às regiões mais vizinhas e continue sendo aquela cidade que todo mundo quer, que todo mundo quer viver, acolhedora, mas que possa ter investimentos para ela crescer e avançar. E isso nós temos a condição de fazer isso, nós temos também a implantação do SEASA, que é um compromisso nosso, para que a gente possa fazer aqui na Cidade Baixa, ali no Antigo Assouro, para poder, além de gerar emprego e renda, dar valor ao produtor rural, ao pequeno, médio, à agricultura familiar, os nossos assentados, a gente também revitalizar e revivorar a economia da Cidade Baixa e valorizar cada vez mais a agricultura, que é, sem dúvida nenhuma, a nossa grande força da economia Itamarajú. 80%, 90% da nossa economia que sabe que vem diretamente da agricultura, vem do campo, do nosso povo do campo. Então a gente vai incentivar isso, assim como nós temos hoje várias outras questões, para a juventude, temos a cota avança Itamarajú, o que é isso? É criar a possibilidade do município contratar 20% de toda a necessidade sua, colocando, incluindo jovens de 18 a 24 anos. Ou seja, se o município contratar mil pessoas, obrigatoriamente, 200 serão jovens de 18 a 24 anos, para te dar oportunidade aos nossos jovens, que hoje já não tem esporte, nem cultura, nem lazer. Então a gente tem que incentivar tudo isso aí, e melhorar a nossa educação, a nossa estrutura, fazer com que as coisas aconteçam de verdade, dentro do nosso município, dando mais segurança. Nosso município está aí, que nem a iluminação pública é trocada com eficiência, e que nós precisamos avançar nisso tudo, que isso também gera segurança. Não é só dever do Estado a segurança, é dever do Estado, mas com a contrapartida do município, de poder colaborar com a segurança do nosso município. Então fica aí a nossa mensagem, nosso agradecimento, e pedindo para que vocês, no próximo domingo, possam nos dar esse voto de confiança, a Leó Lopes, esse filho de Itamarajú, que quer muito ver a nossa cidade crescer e se desenvolver. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.